Eu pego daqui porque o Partido dos Trabalhadores do presidente Lula publicou uma nota agora há pouco em defesa do governo. Olha só, a gente está mostrando aqui já a nota aqui no telão. De acordo com o partido, a gestão petista está enfrentando forte campanha especulativa e de ataques ao programa de reconstrução do país com desenvolvimento e justiça social. A nota, essa nota que você está vendo na tela, ainda diz que, abre aspas, a escancarada sabotagem ao crédito, ao investimento e às contas públicas movida pela direção bolsonarista do Banco Central. Olha aí o que a gente estava falando. Fecha aspas. Fecha aspas.